Vitilico, pano branco, melasma, manchas escuras. Esse creme aqui é maravilhoso. Ele é feito de mamacadela, que é uma ave que dá no cerrato, e do cipó prata, que é excelente esta combinação para combater manchas escuras e manchas brancas na pele. Você pode usar de manhã e à noite, até desaparecer totalmente. Então, ele chama creme pomada mamacadela. Esse produto, ele só tem aqui no Brasil, e tem muita gente que manda comprar aqui esse produto, porque ele dá um resultado maravilhoso. Então, para que você ficar com manchas da pele? Se cuida, mamacadela é a solução. Se já inscreveu no meu canal, ainda não? Inscreva lá, canal André Rezende. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Um abraço, até a próxima.